E nesta quarta-feira, em Chapecó, empresários discutem sobre saúde e segurança do trabalhador durante um workshop do SESI. Com o tema Aliança Saúde e Competitividade, Desafios e Perspectivas para a Saúde e Segurança do Trabalhador, o objetivo é estimular a atuação de lideranças locais como agentes promotores de ambientes de trabalho seguros, ambientes seguros e saudáveis. Após a identificação dos desafios dessa área, será elaborado um plano de ação para a mobilização da região em prol dessa causa. Além desse workshop, neste mês serão feitos mais 15 encontros.